Olá, Ginhos e Gênias, tudo bem com vocês? Você vai conferir agora o resumo semanal da novela As Aventuras de Poliana, exibida pelo SBT. Confira a seguir! No capítulo 214, segunda-feira, 11 de março, João, na casa de Pendleton, conta que seus amigos encontraram um estranho jogo de tabuleiro. Poliana chega e o menino se esconde. Antônio tenta convencer Luiz a continuar a pintar e vender seus quadros. Pendleton diz a Poliana que ela não precisa se preocupar com João. Glória encontra a Branca caída no chão com bastante dor. Com o mural do contente consertado por senhor Pendleton, Poliana volta a reorganizá-lo, encontrando uma nova estratégia para que dê tudo certo dessa vez. Sarah conta a Pendleton que viu um carro seguindo. Glória leva a Branca ao hospital contra a vontade dela. Ruth, Elô e Marcelo conversam sobre o sumiço de João. Walt Disney tenta se aproximar de Nadine na empresa, sem sucesso. Pendleton descobre que Roger mandou o Ciro seguir. Durval aceita o namoro de Raquel e Guilherme com algumas regras. O clubinho Magabelo segue desvendando os mistérios sobre o jogo de tabuleiro. Bento toca na padaria e ganha algumas gorjetas. Ruth tenta descobrir como o produto de limpeza foi parar no chão daquela maneira. Branca e Glória conversam sobre o passado. Mirella e Luca ensaiam para a aula de dança. Enquanto isso, Gabi e Vini também. João de longe vê Durval, Poliana e Marcelo juntos com Bento na padaria e fica bravo. Jeff e Brenda também ensaiam. Na casa de Marcelo, Raquel e Guilherme tentam ensaiar a coreografia também e acabam se beijando. Durval pede ajuda de Afonso e Luísa para ajudar na padaria, pois está com o quadro de funcionários desfalcado. Salvador e Débora vão lanchar na padaria e ele conta sobre a queda de Branca. Luísa atende a mesa dos dois. No capítulo 215, terça-feira, 12 de março, Poliana e Nancy vão até a casa de Branca para ver como ela está. Roger conta a Luigi o que houve no emprego. Nancy mima Branca por conta do acidente. Roger vai à casa de Marcelo buscar Guilherme e o encontra com Raquel, obrigando o filho a voltar para casa. Em casa, Roger e Guilherme brigam. Ele ainda proíbe o namoro do filho. Os dois brigam feio e Verônica se desespera. Poliana vai à casa de Luigi e Yasmin encontrar os dois para que eles façam a maquete da aula de ciências. Mirella descobre sobre o acidente de Branca e sai correndo da casa de Luca. Luigi conta para Poliana que João está morando no clubinho, sótão. João, junto com o clubinho Magabelo, joga o jogo de tabuleiro misterioso. Poliana vai ao clubinho encontrar o amigo. Salvador leva Débora para ver uma apresentação de Sophie no grupo Abandonadas no Altar. Sarah espia o clubinho para Pendleton. Marcelo vê Luísa trabalhando na padaria. Sarah, invisível, levanta o tabuleiro do jogo e as crianças gritam em pânico. Luísa fica nervosa e pede a Dorval que ele atenda os clientes que estão do lado de fora da padaria. Pendleton descobre que o jogo de tabuleiro era dele. Um presente de seu pai e não quer que as crianças joguem. Sophie vai de sigilo a Débora e fica furiosa com Salvador. No capítulo 216, quarta-feira, 3 de março, o clubinho Magabelo e intrigado discute sobre o que aconteceu. E Luigi sugere gravar os eventos paranormais. Sérgio conversa com Joana sobre não ter inspiração suficiente para criar algo novo. Dorval serve Marcelo e ele fica triste por Luísa evitá-lo. Raquel, chateada, desabafa com sua mãe sobre a dificuldade de seu namoro. Poliana conta a João que Marcelo terminou com Débora e o menino se anima para voltar para casa. Gael e Benício, com medo, abraçam Cláudia, que não entende nada. Luísa briga com Afonso por conta da atitude que ele teve na padaria, sabotando o lanche de Yuri e pensando ser de Marcelo. Poliana volta a mexer no mural do contente e satisfeita. Sérgio, estressado, passa a noite em claro, sem conseguir inventar nada e decide conversar com Pendleton sobre o assunto. Filipa, sem conseguir fazer o trabalho da aula de ciência, arma um plano para tentar se dar bem. Brenda conta a Sophie que está rolando um vídeo dela na internet com o grupo abandonadas no altar. Sérgio procura Pendleton para conversar e diz que Roger o transferiu de setor por razões pessoais. Antônio vai visitar a Branca e a leva flores. Gloria elogia as telas de Luísa e oferece um espaço na galeria para uma exposição solo. Filipa troca as placas das maquetes do trabalho de ciência e Yasmin vê tudo. No capítulo 217, quinta-feira, 14 de março, Filipa ameaça Yasmin. O clubinho tenta descobrir por que o tabuleiro levitou e cria terapias mirabolantes. Guilherme conta a Raquel que Roger proibiu o namoro dos dois. Ruth e Elô conversam sobre trazer Débora de volta às aulas de dança. Eric e Filipa criam um jogo de perguntas e respostas sobre ela mesma e apresentam na rádio. Débora visita a Branca e, no mesmo momento, Ruth liga pedindo para que ela retome as aulas. Yasmin confronta Filipa na rádio e os microfones estão ligados. Filipa confessa tudo e todos na escola escutam. A escola toda se volta contra Filipa. Sérgio sobe no sótão e descobre o clubinho secreto, ficando orgulhoso das crianças. Ele encontra o jogo de tabuleiro misterioso e fica curioso. Pendleton manda um recado a Roger por Ciro, que fica chocado. Elô confronta Filipa, que mostra que não se arrependeu de nada do que fez. Poliana tenta compreender por que Filipa agiu dessa maneira. Débora retorna à escola já praticando ironias. Luísa tenta pintar um quadro que Gloria recomendou. Branca vai à escola e exige ver as imagens das câmeras de segurança. Roger fica furioso com o recado passado por Ciro. Brenda beija Jeff. Ruth conversa com Marcelo sobre o risco de João perder sua bolsa de estudos. O menino retorna à escola, mas leva uma bronca de Ruth. Afonso tem uma crise de ciúmes por conta de Luísa pintar quadros para expor na Galeria de Glória. João volta a morar com Marcelo. Filipa fotografa Guilherme e Raquel se beijando. Sofia é chamada à diretoria para explicar sobre seu grupo secreto. No capítulo 218, sexta-feira, 15 de março, Nadine apresenta o projeto de vendas dos acessórios do jogo Motonei para Roger. O patrão oferece um happy hour para todos os funcionários e obriga todos a irem. Jeff, distraído, pensa em Brenda. Sophie conta à Débora que Ruth a fez escolher entre o grupo e a escola. Sérgio descobre na internet sobre o jogo Venterna e que ele é criação da antiga empresa da família Pendleton, chamada Starship. Ele decide fazer a versão em realidade virtual desse jogo. Filipa vai à casa de Yasmin e ameaça pedir para Roger demitir Cláudia. Marcelo e Yuri conversam sobre relacionamentos. O happy hour dos funcionários da Onze acontece e, como de costume, Roger está de mau humor, maltratando Guilherme. João e Poliana procuram Pendleton para contar sobre os fatos estranhos que aconteceram com o Venterna. Sophie conta à Yuri que decidiu sair da escola e manter o grupo. Afonso e Luiz acabam discutindo. Jeff pede a Mirella avisar Nancy que Walt Disney não é uma boa pessoa. Gabi procura vinho na padaria. Luca faz o mesmo com Mirella. João e Poliana contam o que descobriram sobre o jogo. Sérgio espia as crianças jogando no clubinho. Bento toca na padaria e Sophie canta junto com ele. Roger humilha Raquel de propósito durante o happy hour. Durvão chega e ele e Roger saem no braço. Marcelo tenta impedir a briga. A polícia chega. E aí, quer ficar por dentro de mais novidades sobre a novela As Aventuras de Poliana? Me conta aqui abaixo nos comentários o que você gostaria de saber, tá certo? Se inscreva no nosso canal, pois todo dia temos novidades aqui sobre a trama pra você. Conheça também nosso canal de novela mexicana e o nosso canal de resumos. Os links estão aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.